De DJ Danzinho tá tocando De dedãozinho acabou de chegar E a putaria já vai começar Agora ela tá solteira Liga pra porra nem Ativou a montão Virou mulher de computa Solta aquela putareia que elas gostam Só anda de mini e sai amostrando a poupa da bunda Só anda de mini e sai amostrando a poupa da bunda Quem que a bunda ela senta a bunda Da onde se me disse na favela Que o Danzinho tem para a namorada A pia já mandou o papo dela Se pegar ela para a porrada É a tropa do Danzinho Famoso rei do revés É a tropa do Danzinho Famoso rei do revés É a tropa do Danzinho Famoso rei do revés É a tropa do Danzinho Famoso rei do revés Volta lá pra subir a favela Depois que ela senta do morro ela desce Volta lá pra subir a favela Depois que ela senta do morro ela desce Vai, vai Tchapu, tchapu Tchapu, tchapu Só anda de mini e sai amostrando a poupa da bunda Só anda de mim e sai amostrando a poupada Que dedãozinho tá tocando Que dedãozinho acabou de chegar Agora ela tá solteira Liga pra porra, nem Ativou a bantão Viram mulher de combuta Só anda de mim e sai amostrando a poupada Que dedãozinho tá tocando E a tropa do Danzinho, famoso rei do revés É a tropa do danzinho, famoso rei do revés Bota lá pra subir a favela, depois que ela senta do morro ela desce Só anda de mini saia mostrando a poupa da bunda Que que a bunda ela senta da cabuna Que que a bunda ela senta da cabuna